E aí, tá gostando dos relatos? Então, o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Bom, continuando aqui, próximo relato. Minhas fadas guias. Assim como os duendes, é o mesmo rapaz, tá? Que tá contando aqui, esse relato ainda é dele. Assim como os duendes, eu tenho bastante experiência também com fadas. Devo dizer que tenho convívio com elas até hoje. Antes de começar a contar o relato, preciso dizer uma coisa sobre elas, que vai ter importância nesse relato. Que é o seguinte, não são todas as fadas que são pequenas e bonitas. Para dizer a verdade, elas podem moldar a forma que quiserem. Seja a forma de um animal, de um inseto, ou até mesmo a forma de humanos, seja masculino ou feminino. Não estou dizendo isso da boca para fora, não. Pois, como já disse, sou uma pessoa que tem muito conhecimento sobre esses seres. Já estou publicando um livro sobre isso. Então, quero reafirmar que as fadas possuem a forma que bem quiserem. Estou dizendo isso porque vai ter importância no relato. O começo dessa história se passa num momento muito delicado da minha vida. Peraí, gente, vai fazer barulho. Não consegui matar. Eu ia matar um pernilongo, porque ele sentou no microfone. Mas ele voou. Devia ter dado, ó, pachulapada aqui. Ai, pernilongo, a gente vai me picar. Vamos lá. Voltando aqui, então. O começo dessa história se passa num momento muito delicado da minha vida. Eu estava numa fase muito depressiva e tinha vários pensamentos negativos. No entanto, nessa época, eu já tinha contado com esses seres da natureza. Já tinha contato com esses seres da natureza. Certo dia, eu estava perdido. Não sabendo qual rumo tomar na minha vida. Então, eu fiz uma projeção astral lúcida durante a noite. Preciso abrir um parênteses aqui. Eu não vou descrever detalhes sobre as fadas, pois as mesmas me pediram sigilo sobre as suas identidades. Então, antes de contar esse relato, eu pedi permissão a elas. Elas me deixaram contar, mas pediram que eu guardasse a identidade delas. Dessa forma, para o sigilo das mesmas, eu não irei descrever os detalhes delas com precisão. Que forma, que jeito, por exemplo. Porque elas podem mudar do jeito que quiser. Enfim, tudo bem. Voltando. Então, eu fiz uma projeção astral lúcida durante a noite. E durante o meu passeio astral, me deparei com fadas. Não irei citar a quantidade pelo pedido de sigilo das mesmas. Mas são fadas, no plural. As mesmas me guiaram até um local que eu não posso dizer. E nesse local, conversei com elas. Criando um vínculo. Elas me falaram qual rumo eu deveria seguir em minha vida. E me ajudaram a vencer a depressão. Tudo isso nessa projeção astral. No dia seguinte, quando acordei, tentei contato novamente com elas. Mas sem sucesso. Passaram-se cerca de quatro meses sem notícias das mesmas. Então, novamente, em minha vida, me encontrei numa fase difícil. Não era depressão dessa vez. Mas era outro problema pessoal. Então, numa noite, fiz outra projeção astral lúcida. E me deparei com essas mesmas criaturas. Só que com aparência diferente. Eu sabia, no meu coração, que eram as mesmas fadas daquela época. Porque eu sentia a energia delas. E, novamente, elas me guiaram nesse outro momento difícil da minha vida. E sempre é assim. Quando eu estou passando por um período difícil na minha vida. Elas sempre aparecem. Cada vez com uma forma diferente. E me guiam, sumindo novamente. Só retornam quando estou precisando de ajuda. E ajuda séria mesmo. Então, depois disso, elas somem. Essas são as minhas fadas guias misteriosas. Perdoem-me não passar muitas informações sobre as mesmas. Mas elas não me permitiram isso. Até hoje, eu tenho contato com outros tipos de fadas. Mas essas, sem dúvida, são as mais misteriosas. Eu agradeço a Deus por sempre me dar essa bênção de conviver com esses seres tão mágicos. Olha só! Repleto de experiências com duendes e fadas. Que legal! Bom, assim que tiver mais histórias, manda pra gente. Me conta. Gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.